Um episódio deixou algumas pessoas apreensivas em Tijucas. Uma mulher foi picada por um escorpião amarelo enquanto fazia compras em um supermercado da cidade. Conforme familiares, o animal peçonhento ficou grudado na perna da mulher. Ainda de acordo com uma testemunha, a vítima que estava acompanhada de duas crianças entrou em desespero e gritava de dor dizendo que não queria morrer. Identificada como Andressa Dias Nunes, foi conduzida imediatamente ao Hospital São José. Caso o veneno se manifeste, será aplicado o antídoto. A direção da rede de supermercados informou que está dando apoio à mulher e à família.